Era uma vez na Amazônia A mais bonita floresta Mata verde e céu azul A mais imensa floresta No fundo d'águas e aras Caboclo, lendas e mágoas E os rios puxando as águas Ao longo dos dez primeiros anos deste século, a borracha ocupou o segundo lugar na pauta de exportação brasileira, perdendo apenas para o café. No entanto, poucos anos depois, o Brasil começaria a perder a primazia do comércio internacional de borracha. As plantações de seringueiras nas colônias britânicas na Ásia, organizadas para produzir quantidades substanciais, superaram em 1913 a produção brasileira. Foi neste contexto que a recém-criada Superintendência de Defesa da Borracha convidou o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para fazer uma completa avaliação das condições de salubridade dos principais rios da Amazônia. O cientista Carlos Chagas comandou esta missão, que contou ainda com a participação dos médicos Pacheco Leão e João Pedro de Albuquerque. Saíram de Manaus em direção a alguns dos mais prósperos seringais da Amazônia. A bordo de um vapor equipado com os instrumentos e o material necessários aos seus estudos, subiram o rio Purus até Boca do Acre. E dali seguiram pelos rios Acre e Iaco até Chapuri e Sena Madureira, dois importantes centros comerciais da região. Atracavam em diversos seringais, acumulando observações clínicas sobre as mazelas que afligiam o homem naquela região. Mais de 80 anos depois da viagem de Chagas, a Fundação Oswaldo Cruz comandou uma expedição multidisciplinar e revisitou os mesmos lugares abordados pelo cientista. O objetivo era realizar uma comparação entre as condições de vida, de trabalho e de saúde da população ribeirinha da região entre estas duas épocas. Orientada pelo relatório e por pouco mais de uma centena de fotografias recuperadas da viagem de 1913, esta pesquisa aponta para a permanência de gritantes desigualdades sociais e de um quadro epidemiológico alarmante. Ao penetrar no rio Acre, Tem-se, desde logo, a impressão de uma atividade de trabalho incomparavelmente maior do que a observada no Curuz. Ver-se-á, por outro lado, que também a morbidez ali excede de muito ao observado nos outros rios, sendo o Acre um dos rios de mais elevado índice endêmico e de maior letalidade pelo empaludismo e por outras entidades mórbidas. Das doenças observadas por Chagas, apenas o beriberi e o curupuru não foram encontradas. A malária, a leishmaniose, a sífilis, a ranceníase, a ansilostomose e outras verminoses, as desenterias, as febres, outras doenças de pele, todas estas permanecem. Dona Maria, quando a senhora nasceu lá no Seringal, tinha muita doença? Não, senhor. Fiquei a gente pequena, né? Podia ter também, mas a gente era pequena, a gente no suelo, né? A gente não sabe de nada, né? Mas no tempo da Águia, as pessoas não entendem de gente e tudo, mas não... Não ia assim, mulher assim, de parto, daquelas outras coisas, assim, de zar, de tiro e tudo. É, mas... Não tinha essas coisas no suelo mais, não tinha isso. Quais as doenças que mais apareciam lá? De primeiro dava, lá dava, chamava, era cesão mesmo, né? Agora não, agora o pessoal chama, é malária, né? E como é que tratava a malária? Eu fazia um chá do mato, um chá de quina a quina, um pau que tem no mato, que tirava, a gente tirava a taça, ele tava dentro d'água, dava água, bem rosinha. Ali a gente bebia aquele chá, não sabe? Bebia aquele chá e, com fé em Deus, em Nossa Senhora, o pessoal se arrumou. Não tinha médico, né? Não tinha médico, não tinha nada. Carlos Chagas, quando passou aqui em 1912, ele anotou que 10% da população, nos anos imediatamente anteriores, haviam morrido de malária. Esse quadro permanece hoje ou foi alterado? Ele foi alterado para menos, né? Graças a Deus. Tivemos, a título de exemplo, um passado bem recente, em 1996, nós tivemos apenas um óbito por malária no município de Lávio, quer dizer, dentro de Lávio, mas não do município de Lávio. Você vê que hoje a população está em torno de 35, quase 36 mil habitantes, e para um óbito, dentro do município, mas que não é do município. Foi uma pessoa que chegou de outro município, de Canutama, com um quadro bem avançado, né, de Falsipo, e não chegou a tempo de reverter. Então, hoje, nós, apesar da malária, o caso mais elevado do que na época que Carlos Chagas passou aqui, conseguimos manter a população com atendimento a ponto de não chegar ao óbito, né? Olha, naquele tempo, se eu ouvia falar, a malária sempre existiu, o pessoal temia muito a febre amarela, né, Lábia, que era muito famosa nisso, a febre amarela, mas não tinha, alguns casos de ranceníase, mas no meu tempo de infância, a gente era mais sadio do que o povo hoje. Muito mais sadio, não tinha doenças assim que custasse tanto. Quem são os pacientes atendidos neste hospital e de onde eles vêm? Ó, o objetivo nosso principal aqui, nosso atendimento é atendimento de urgência e emergência, né, que é pelo pronto-socorro, rentável do pronto-socorro. Nós atendemos aqui todo o estado do Acre, todos os municípios e a capital. E, mais às vezes, pacientes de cidades vizinhas, né, que é do Amazonas, por exemplo, em Vira, Eirunepé, Boca do Acre, né, que fica mais próximo aqui do Acre, então, eles vêm mais para o nosso atendimento em Rio Branco, pela distância, né, para não ir para Manaus. Como o nosso hospital é caracterizado como um hospital de urgência e emergência, né, em primeiro lugar são as emergências mesmo, né, politraumatismo, acidentes em geral, e depois as doenças características da região, né, são as malárias, a hepatite, é um estado alarmante, né, em Rio Branco, de hepatite, né, tuberculose, não poderia deixar de falar em tuberculose, que também é altíssimo o índice, né, alguns motivos já conhecidos, né. Os principais são esses e o número um que a gente considera também em cima disso é a verminose, né, que debilita o paciente, o vento de tuberculose, as pneumopatias em geral, né. Resumindo é isso aí. O Carlos Chagas encontrou casos de ranceníase, malária, leishmaniose, ansilostomose. Essas doenças persistem ainda hoje? Todas. Todas persistem. Algumas tiveram um grau de crescimento muito grande, e hoje já estamos com um certo controle. Naturalmente, que nós temos períodos na nossa cidade, no nosso estado, em que elas aparecem mais. Por exemplo, nos períodos em que vamos ter as derrubadas, as destruições da floresta, nós normalmente temos um número maior de doenças tipo a leishmaniose, por exemplo, que você corta. Então, o hábito natural do parasito, do mosquito, então ele passa, então, a frequentar outros locais da cidade, e dessa forma começa a aparecer, então, a doença. Mas, de uma forma geral, todas essas doenças que ele encontrou ainda existem na nossa cidade. A sua filha está doente? Está. Ela tem que doença? Leishmaniose. Como é que ela pegou a leishmaniose? Foi dentro do Rio do Sol, no Alto Rio do Sol, dentro do Garapé. Nós trabalhávamos lá, aí a gente andava de varador, duas horas de varador, aí que chegava lá no centro. Aí, para lá, quando nós saímos de lá, ela já veio com ferida na perna. Na perna e no nariz. Por que dá essas feridas? Por que aparecem essas feridas? Eu acho que é do mosquito, né? Alguma carapana que ferra. A gente tirava sorra para lá. É comum as pessoas terem leishmaniose lá dentro? Só eles mesmos que pegaram. Foi só nós com o centro, com o alto, Garapé. O pessoal não foram, não, não pegaram, não. O que a senhora fez quando apareceu a ferida na perna da sua filha? Eu não fiz nada. Não tinha um remédio lá para ela tomar. Mas eu tomava remédio, ela depois chegou aqui. Não existe remédio caseiro para leishmaniose? Não existe, não. Eu coloquei muito remédio, mas só que não serviu. E lepra? Tinha muita lepra no seringal? Tinha, por lá para cima, a vez tinha. Agora que não era toda, no cúmulo mesmo, não era, não tinha outra. Assim, numa casa, duas, assim, assim. Pessoal mesmo morreu, tocava fogo, nos abarrava, arrancava a barra, assim, um pano de patiúva, encerrava. O que que acontecia com o doente de lepra? Era expositado. E sozinho na casa dele. Agora, só um da família, ou o pai, ou a mãe, era que fazia a boia, ia deixar para eles, lá na casinha dele, lá. Era tudo separado, a filha dele era tudo separado. Não era misturado com os outros, não, assim, isso. Era tudo separado. Quem separava ele? É o pai, ou a mãe, né? Porque conforme a gente ainda tivesse pai, era o pai, e se ainda tivesse mãe, era a mãe, né? Separava ele. E o patrão? O que que o patrão fazia quando descobria que o seringueiro tinha, que o freguês dele tinha lepra? Ah, era, estou dizendo que era encoberto. Era encoberto. Era encoberto, ele não dizia nada ali, dava algum remédio por ali e tudo, e ali aguentava, não botava mais para trabalhar, porque não podia, né? Não podia mais trabalhar, e ele até ia por ali, até no fim dele morreria. Aí a gente chegava, aquelas canoadas de doente, aquelas canoadas de doente, tudo que bera, e as coisas dele, quando chegava, era a ordem do médico, né? Tirava só as coisas dele, alguma roupinha, e o resto botava gasolina, tocava fogo, deixava, descia e dizia baixo. Ninguém podia pegar nada. Muitos dele eram todos mutilados, todos feridos, aqueles negócios. O enfermeiro dizia, tem cuidado, não faz mal não, que se mete, não faz mal não. Agora, quando já era para vir uma família dele aqui, a gente vinha, pegava eles aí, derrava no burro, até o portão que era ali fora. Mas lá eles conversavam, a gente ficava lá. Embaixo nós vinha deixar aqui, os outros iam. Mas não entrava ninguém, só nós mesmo, né? A hanseníase foi sempre uma doença com alto preconceito, né? Hoje, quer dizer, é uma doença já bem estudada, bem definida. Se sabe que é uma doença de baixa contagiosidade, inclusive a menos contagiosa de todas as doenças infecciosas. Apesar disso, quer dizer, o preconceito, que já vem de longa história, né? De longa data, ainda continua. Porém, bem menos intenso do que antes. Entre os próprios médicos, existe ainda um preconceito. Mas já melhorou bastante. Quer dizer, antigamente o médico, por falta de conhecimento, nem se aproximava do doente. Hoje, não. A hanseníase já é ensinada nas escolas médicas. Hoje, dificilmente se encontra um doente em fase avançada, com aquele aspecto horripilante. Hoje em dia, se detecta a doença, geralmente, na forma inicial. Se começa o tratamento precocemente, o doente fica curado sem nenhuma sequela. Esse aspecto de preconceito, de marginalização, melhorou bastante. Existem casos novos de hanseníase aqui na colônia? Não, quer dizer, porque a gente pode dizer que daqui, nesta área, próxima à colônia, a hanseníase está controlada. Quer dizer, na verdade, não existem mais hansenianos aqui. Existem pacientes com sequelas de hanseníase apenas. Já estão todos curados. Nenhum paciente mais transmite a doença. Então, não há transmissão, não há contágio de hanseníase aqui na área. Entretanto, o maior problema de toda a região percorrida é hoje a absoluta ausência de saneamento básico. As redes de água nas cidades em que existem não são confiáveis, devido à contaminação dos rios e dos lençóis freáticos. O esgoto doméstico é lançado diretamente nos rios e garapés. Tem esgoto na cidade? Tem, não. Para onde vão os esgoto das casas? Vão para as fossas, né? E quando não, vai, cai mesmo para o garapé, onde tem garapé, né? As áreas que tem garapé, aí cai para o garapé. Onde a população pega a água que ela usa todo dia para cozinhar, para tomar banho, para beber? Rapaz, ele pega no rio mesmo. É no rio mesmo. Isso aqui não tem outro lugar, não. Por ora, está tudo neutro aqui, sobrepoço, assim, não tem, não. Aqui a gente só pega no rio mesmo, todo mundo. E você não acha que isso pode causar doenças? Ah, mas, é claro que isso aí, isso aí é, com certeza, isso aí pode causar muita doença. Isso aí, porque, aí o pessoal mora nesse estruturante, a água é parada. Aí todo mundo faz precisão na água, toma aquela água, toma banho naquela água, né? Então, com certeza, essa água, ela não é sadia de maneira nenhuma, ela não pode ser sadia. Como são as condições de saneamento da cidade de Lábrea? Péssimo, muito precárias, apesar dos 109 anos de existência da cidade. Mas nós temos dificuldades graves com relação ao abastecimento de água. A nossa água aqui é, principalmente, a partir de poços artesianos, de profundidades, geralmente, bem aquém da recomendada. Um trabalho recente da Fundação Nacional de Saúde, examinando 24 poços artesianos. Só acharam seis em condições de potabilidade. Os outros 18 poços todos, com muitos coliformes fecais e outros tipos de contaminação. Então, a água de abastecimento, assim, nós não temos também uma rede de esgoto. Nosso esgoto aqui consiste na poça. Então, é temerário até as circunstâncias de destinação de águas servidas no próprio hospital. E a água de vocês é de onde? Do rio mesmo. Da colônia do rio. Do rio Acre? Vocês tratam a água? Rapaz, não. A gente, do jeito que ela vem do rio, a gente usa. E você acha que isso causa doença? Rapaz, eu acho que causa, né? Porque a gente não tratando a água... Sempre a gente vê, escuta pelo rádio, alertando, né, que perva, pelo menos, a água. E a gente não faz isso. E por que vocês não fazem? É porque a gente acha que dá muito trabalho. As doenças transmitidas pela água representam hoje o maior problema de saúde pública na região. As hepatites são inflamações do fígado causadas por vírus, tendo sido encontrados ainda em grande escala os tipos B e D que se disseminam através do contato pessoal íntimo. O resultado é a sobrecarga dos postos de atendimento médico. A comissão julga, sim, que a ideia de um grande hospital na boca do Acre seria vantajosamente substituída pela instalação de postos médicos, com pequenas enfermarias e ambulâncias farmacêuticas em diversas regiões do Acre. Parecendo-lhe mais indicadas, a cidade do Rio Branco, Chapuri e Porto Acre, ou a cidade amazonense de Antimari. No Rio Curuz, as zonas mais habitadas e de seringais mais prósperos ficam em sua parte média. Sendo assim, julga a comissão indicada a instalação de serviços médicos oficiais na Lábrea e na Boca do Pauini. O que você acha que o atendimento médico à população prestado pelo hospital é bom? Bom porque chegamos a passar mais de seis anos sem vir um médico aqui nesse município, né? Hoje, praticamente, está bom, mas falta muito ainda para a população de Campo Tama, né? Materiais cirúrgicos, materiais hospitalares que precisa hoje e para alguns profissionais ainda. Você acha que a cidade atende bem aos doentes? É, não. Atende, não. Atende, não, porque o primeiro problema é o problema de médico. É o que a gente mais precisa e não tem. Agora tem, às vezes tem, às vezes passa tempo que não tem, vão embora e pronto. A gente fica se consultando nas farmácias. Há quanto tempo não tem médico em Beruri? Desde a época da enfermeira Marilsa. Desde... De 92, por aí. Para falar a verdade, nunca houve médico, né? Vem assim, para passar uma semana, né? Um mês, aí vai embora. Às vezes, quando ele vem assim para ficar, acontece alguma coisa entre político, né? Aí, vai embora. Por que que não se consegue fixar um médico em Beruri? Ah, isso aí eu não sei. Isso aí quem deve responder são as políticas. Eu não sei responder essa parte. O que a gente acha, e é parte do nosso diagnóstico até aqui, é a postura do aparato médio, o aparato de cuidados médicos na Amazônia, de modo geral, tem sido muito reativo e não proativo. Se essas populações têm dificuldade de acesso e chegada ao aparato constituído, eu acho que o aparato deve se deslocar até ela. E parece que o grande instrumento para inverter essa postura de reativo para proativo seria o programa de agentes comunitários de saúde. Quem são esses agentes de saúde? Geralmente, são pessoas escolhidas pela própria comunidade. A grande maioria dos agentes de saúde são homens ou mulheres escolhidas pela comunidade. Aqueles que têm uma tendência de um atendimento de enfermagem, que sabe, se interessa pela enfermagem. A própria comunidade diz para a gente, aponta, dizendo, olha, esse indivíduo é o melhor para fazer esse atendimento. Nesses tempos que todo mundo abocado o trabalho da borracha, todo mundo se preocupava só do trabalho e chegava muito tipos de gente, até doentes, eles trouxeram doentes, exportaram, nós importamos doenças nesta região. Geralmente, viram pessoal do Nordeste a trabalhar aqui, né, bastante. Então, e muitos deles com problemas de saúde, que deixaram uma sequela. Mas, doenças próprias, e encontraram as doenças próprias da região. Após o declínio econômico no início do século, a borracha só voltou a ter importância na Segunda Guerra Mundial, quando grandes contingentes de nordestinos migraram novamente para a Amazônia, os soldados da borracha. Por que que seu pai veio do Ceará para o Acre? Sim, ele veio do Ceará para o Acre porque a situação naquela época não era boa no Ceará, né. Então, se o Sabio da notícia também, que o Acre é muito bom, da borracha, que o cálcio naquela época, aí dava dinheiro, e você sabe hoje em dia, a Mola do Mundo é o dinheiro, né. E eles vinham, né, para ganhar aquele dinheiro, né. É que fazia muitos arigós sair da sua terra, né. Onde a senhora nasceu, dona Tereza? Nova Rússia, Ceará. Estado do Ceará. E quando a senhora veio para cá? Em 44. Por que que vocês vieram para cá? O carro da Especa, lá no Nordeste. Aí abriu o alistamento. Em 42, o alistamento para o solteiro, né, era que era para vir para a guerra. Aí quando foi em 44, veio o alistamento para as famílias. Aí foi na época que nós viemos. O que que as pessoas, seu pai esperava, quando saiu do Ceará para cá, para o Acre? Para a gente cortar a seringa. Era só o que ele esperava. Ele já sabia como era a vida do seringueiro? Sabia nada. De jeito nenhum. A vida era melhor no tempo do soldado da borracha ou hoje em dia? Rapaz, a vida do soldado da borracha, ele sofria muito, né. Sofria muito, mas pelo menos o remédio, o comprimido para a gente tomar, os patrões, dava na hora, né. Mas agora está mais pior, viu. O sacrifício agora para a gente viver está mais pior, viu. Você acha a vida do seringueiro muito dura? Para mim, pessoalmente, eu acho que é uma vida cruel, né. Por quê? Porque tudo é, para eles é difícil, é se manter, a mercaderia é muito cara, então a vida deles torna a vida muito difícil. Quem te ensinou a cortar a seringueira? Meu pai. Seu pai era seringueiro? É. Você acha que a vida do seringueiro é uma vida boa? É. Por que que é? Porque que é através de pomato, ferro-leite. E depois? Depois a gente coloca a cadeira bacia e coalho, o cara coloca na peça para imprensar e para o cara vender. É, vocês ainda estão cortando seringa aqui no tambaqui? Não. Por quê? Porque não deu mais dinheiro. Por que que não dá mais dinheiro a borracha? Não sei. Por que não? Rapaz, eu morava lá no município de Canutama, né, aí depois eu tenho o meu seringal lá e depois eu resolvi passar o meu comércio para cá, né. Depois eu passei para cá. Você tinha um comércio no seringal? Tinha. Você era dono do seringal? Sim, eu sou dono do seringal, é. Qual seringal? É, seringal saudade. Fica ali, abaixo da boca do furo, do curacurá ali, um pouquinho. Esse seringal saudade chegou a produzir borracha? Muita borracha. Mas ele, eu tenho certeza que durante o fábrica assim, ele chegou a produzir uma barra de 15 a 20 toneladas de borracha. Por ano? Por ano, sim, exatamente. Já deu dinheiro a borracha? A borracha já deu dinheiro. Ela já deu muito dinheiro, muito mesmo. Agora é que não perdeu o valor, não sei por que foi. Praticamente está perdido o valor. Ninguém compra, mas está parado a borracha. Por que a borracha acabou aqui no Amazonas, não dá mais preso? Meu querido, porque foi muita semente importada. Aí, a Tancilar, agora eles estão fazendo a borracha, né. Não preciso mais da borracha dos interiores. Aí, cai de peço. Muito nem corto mais. E como é a vida assim, dentro da mata mesmo? Bom, agora, morar dentro da mata é bom. Se a gente tivesse assim, uma assistência boa lá, é bom demais. Porque é difícil mais de certas doenças. E também a gente vê despreocupado, né. A alimentação é mais melhor também. Tem as criações e tem as plantações. E também tem as caças que a pessoa mata, né, e os peixes que a gente pega. Assim, sobre a alimentação é melhor. E também a tranquilidade, que aí não tem a perda de nada. Mas só é difícil é assim, sobre a assistência. da medicação e da, assim, para a gente comprar as coisas. O produto é muito barato. Mas se tivesse que ser um preço bom, aí a gente vivia bem. Por que o senhor acha que acabou a borracha? Acabou o trabalho do seringueiro? Isso aí, acho que depende do comércio, né. Porque não houve mais uma punição, né, para o seringueiro. Que acabou tudo, ficou tudo isolado. Foram derrubando, foram estragando as florestas. E vai acabando tudo a assistência dos seringais. E aí a borracha diminuiu, mas acabou. No seringais, acho que a borracha está a uma base de 50 centavos. E um quilo de óleo, um litro de óleo, talvez esteja a uns 50 ou seis mais. Não dá condições. Por que o senhor mudou do seringal para a cidade? Por causa de meus filhos estudarem, né, procurarem recursos para aprenderem a lei, que no seringal não tinha, né, condições de eles aprenderem. Por que eles estão vindo do interior? É porque no interior não tem mais condições de viverem. Acho que a produção de lá não dá mais. Castanha, borracha também não dá mais dinheiro, né. É porque eles vivem na beira do Rio de Janeiro. No verão eles estão de plantio, né, de feijão, tem milho. Mas aí no inverno, acho que as crianças sofrem muito aí pelo Rio Porus aí. E como é que vive essa gente que chega do interior aqui na cidade? É sempre a mesma pergunta, né. Infelizmente, a maioria deles ou recebe alguma coisa da prefeitura por meio de um emprego, ou de alguma instituição que pode lhes dar emprego, ou então vivem na miséria aí fazendo subemprego, fazendo alguma coisa que possa lhes dar uma garantia de certa possibilidade de viver, vendendo farinha de mandioca, plantando alguma coisa na praia, pescando. Enfim, essas coisas aí mais de subsistência do que outra coisa qualquer. Um morador da zona rural, quando ele perde o seu local de trabalho, ele vai para outro. A tendência é muito grande das pessoas em morar na cidade. Morar na cidade por quê? Porque eles são orientados de que na cidade eles vão ter luz elétrica, na cidade eles vão ter casa para morar, eles vão ter rua, na cidade eles têm acesso à televisão, na cidade eles têm mais acesso ao rádio, ao meio de comunicação, enfim, à escola. Mas só quando chegam na cidade, eles não encontram nada disso. E pior ainda, eles não são mão de obra especializada para a cidade, eles são mão de obra especializada para a zona rural. Então, o impacto é muito grande. Aí o que que vem? A prostituição, a marginalização. Pior de tudo, nós estamos enfrentando o problema do consumo de droga, muito forte na nossa região. Essa marginalização leva que as pessoas começam a assaltar. E o pior de tudo, os assaltos acontecem com pessoas extremamente pobres. Se a gente for ver, quem assalta hoje na cidade, são jovens de seringueiros que vieram da zona rural. Você hoje trabalha de quê? Eu cheguei hoje da fazenda, meu marido ficou lá, e eu estava na estrada de Boca do Acre. Cheguei hoje porque eu estava com a dor no pé da minha barriga, que eu estou buchuda, estou com sete meses. E meu marido ficou lá, ele vai vir hoje às sete horas da noite, ele está chegando aqui. E você está vivendo de quê aqui esses dias? Eu? Eu lavo roupa para fora. Se aparece um serviço para mim fazer, eu faço. Vendo ambulante no centro, compro um perfume, aí já vendo o drogo. Aí assim vai vivendo. Como é que você descolou esse lugar aqui para morar? O jacaré, que essa parte aqui era dele, sabe? O estorno aqui era dele. Aí meu marido chegou e conversou com ele, se ajeitou com ele. Aí ele ajeitou o estorno com ele, aí a gente conseguiu a madeira com o Dom Moacir, o bispo. Aí conseguiu fazer essa casa. E vocês preferem comprar cachaça do que comprar comida? Não, eu só compro a garrafa de cachaça depois que eu estou com meus alimentos, tudo dentro de casa. Aí já que eu estou com meus alimentos, tudo dentro de casa, que eu estou com meu dinheiro, já que eu já fiz o que eu tenho de fazer, aí eu desprevino para cachaça. A falência da atividade econômica vinculada à borracha trouxe para a região dos rios Acre e Purus diferentes situações. No Vale do Acre, a floresta foi devastada e os antigos seringais transformaram-se em extensas fazendas de gado que quase não geram empregos. No Vale do Purus, a floresta permaneceu, mas seus frutos já não chegam para suprir as necessidades do homem da região. Eu já cortei muito seringa também. E até 18 anos de idade eu cortava seringa. Aí em 72, isso aqui passou a fazenda, né? Os primeiros fazendas que fez no arco, essa daqui foi uma também, 72. Aí eu já engrangei com os fazendeiros, já comecei a trabalhar com eles e estou até hoje. Trabalho de vaqueiro, faço cerca, faço tudo de uma fazenda. E sempre aqui nesse seringal, nessa fazenda. E essa população que está lá no interior do município, ela vive como? Da natureza, do que a natureza oferece. Da caça, da pesca, dos produtos extrativistas. O comércio na zona rural. Os comerciantes que chamavam, aqui se chama de regatão. Acabou-se, dificilmente se encontra algum barco vendendo alguma mercadoria pela beirada. Não tem. É uma situação muito difícil do ribeirinho, muito difícil mesmo. A vida no interior, a falta de recurso hoje, se deve ao fim dos regatões? É. Ninguém não deve ao fim dos regatões, porque os regatões só iriam onde tinha futuro para eles. Vamos dizer, hoje se um regatão encher um motorese de mercadoria, se ele encostar em 10 portos, 8 vem pedir. Porque não tem o que comprar. Eu conheço gente aqui dentro desse puru, que muitas vezes come um soço, sem sal, com dinheiro na mão e não tem onde comprar um quilo de sal. Porque se o regatão encher o motor dele de mercadoria, ele vai em lábia e volta, e ele não vende, talvez vendendo de porto em porto, 10 quilos de açúcar. Então está todo mundo sem opção de vida. Agora, principalmente o puru, e o Amazonas aqui, só limões era juta. Acabou a juta. Está todo mundo escapando quando eles teriam. Maracujá é uma coisinha mesmo. Só mesmo para ir matando a maior necessidade. Mais, que não tem mais. Antigamente não. Você pegava um motor desse aqui, chegava lá na frente, com três portos você chegava, você secava o motor. Todo canto tinha comércio nessa beira, de rio. Aí você fazia uma concorrência melhor, vendendo sua mercadoria mais barata, aí você ficava conhecido. Daqui para lá você tem que voltar em Manaus 3, 4 vezes para abastecer o motor, porque você não chegava em lábia com um motor desse carregado de mercadoria. Porque todo mundo tinha dinheiro para comprar, tinha borracha para lhe vender, tinha castanha, tinha suva, tinha pele de fantasia, pele de animal. E hoje nada disso tem. E o que vai acontecer com essa população que ainda está no interior, ainda está no exterior? Se eles não vieram para o município, onde tem um recursozinho, vão se acabar. Falando português, claro, vão chegar ao ponto mesmo de morrer, por falta de... por ser abandonado, por falta de recurso. Você tem saudade do Seringal, Manaus? Rapaz, eu tenho saudade. Sabe por quê? Saudade do Seringal é porque lá é melhor devido ao passado. Por exemplo, assim, eu vou, hoje eu pego minha arma, ponho no ombro, quando é a tardezinha eu chego, trago uma caça para comer. É ruim porque quer dizer que a produção não dava dinheiro. Tem que trabalhar muito. Então é muito fácil você comparar por que o seringueiro hoje tem muita saudade do patrão. Porque o patrão, ele roçava o varador para chegar até a colocação do seringueiro. Ele, muitas vezes, construía a casa do seringueiro. Ele, na maioria das vezes, dava, inclusive, utensílio para ele explorar a seringa e produzir borracha. Ele dava, muitas vezes, até a espingarda ou rir para o seringueiro matar a caça para se alimentar. Então, essa dependência do patrão é que levou o seringueiro durante todos esses 100 anos ele achar que sempre tem que ter alguém para fazer as coisas para ele. Mas ele nunca contou de que o patrão fazia tudo isso, mas não dava liberdade para ele vender o produto dele para quem ele bem quisesse. Ele nunca pensou também que o patrão não dava isso para ele. ele nunca contou, ele nunca somou essas coisas. Então, o que acontece? O patrão dava tudo isso, mas, em compensação, ele descontava no peso da borracha, ele descontava no valor da mercadoria que ele vendia para o seringueiro. O senhor acha, então, que o seringueiro está melhor agora que não tem patrão? Está melhor, sim, porque ele vende a donde quer, ele não tem comprimiço com ninguém. Antigamente, nós tínhamos comprimiço. Se você tirasse uma borracha para vender fora, para comprar uma mercadeira, para dar de comer um filho, eles botavam para fora. E hoje, a gente não faz mais isso. Então, melhorou por isso, né? Arrancadas de suas tradicionais formas de vida, as pessoas vão buscar trabalho em projetos agrícolas patrocinados pelo Estado, onde concorrem com a mão de obra dos migrantes. Uma outra alternativa é a criação de reservas extrativistas que, preservando a floresta, permitem ao homem fixar-se no interior, viabilizando sua produção e permitindo-lhe viver com dignidade. A zona rural não tem mais como sobreviver. E a tendência, por exemplo, hoje, nós aqui de Itapauá, nós vamos fazer o possível para arrebanhar todo mundo da área rural e a gente fazer o crescimento da cidade aqui, no rumo da estrada, né? Porque nós temos 86 quilômetros para a gente ser ligada ao Maitá. Naturalmente, se a estrada é aberta, as pessoas virão para cá. Itapauá tem tudo para acontecer o que aconteceu com as cidades de Rondônia. Não sei se os senhores conhecem os municípios de Rondônia, mas foi habitado pelo povo do sul e hoje são cidades prósperas. Um assentamento na estrada que tem a capacidade para 300 agricultores e com o incentivo também do governo do Inca, governo federal, do estado, nós, o município de Bergui, vai ter, assim, um poder econômico bem maior. Vai começar, né? Vai começar a girar o produto, a comercialização. O próprio comércio está começando a se reestruturar. Qual é a solução para as pessoas todas, não só na Catuá, o pessoal que ainda vive na mata cortando seringa? Ah, é, é. Eu acho que é dar com que todo mundo produza, né? Ganhe dinheiro, porque tem muitos que fazem, tem muitos que têm, né? Pelo menos um rapaz como esse, um rapaz como esse aí que tem uma família, né? Ele merecia que desse uma terra para ele trabalhar. Ele não tem, ó, esse daí. Muitos que eu conheço, né? A gente trabalha porque, né, tem que enfrentar a vida, mas a gente não tem uma ajuda, assim, de governo, né? Máquina, essas coisas, não. Quando der tempo de política, ele chega aqui prometendo que vai trazer, vai trazer, quando passar a política aí, bota uma pedra em cima. É. O que, enfim, constitui no Vale do Amazonas a maior fatalidade, é esse desprezo pela vida humana da parte dos poderes públicos e dos possuidores de seringais. Não existindo lá, onde a riqueza só depende do trabalho humano, a noção exata do valor de uma existência. A constatação do Carlos Chagas era verdadeira. Tinha uma exploração, tinha uma espécie de um trabalho de cativeiro do patrão com os empregados seringueiros na região. O problema é que o Carlos Chagas não conheceu hoje, a realidade de hoje. Se ele achava que todo esse caos naquela época, um verdadeiro, lamentavelmente, hoje, a situação, para alguns, piorou muito. porque pessoas que viviam, por incrível que pareça, numa relação de dependência dentro do seringal, de certa forma, nos últimos 30 anos, foram expulsas dessas áreas, vieram para a periferia das cidades e aqui, nem mesmo a tutela de alguém, já que o Estado é omisso, elas não têm. Então, elas saíram de uma situação de pobreza, eu falo sempre, de uma situação de miséria absoluta na periferia da cidade. E o pior, sem nenhuma perspectiva, nem mesmo de lutar por aquilo que seria o seu direito, da terra, do seringal, da colocação de seringa, porque aqui na cidade, elas não são donas de nada e não têm nenhuma relação cultural ou de identidade com a vida urbana. Então, eu acho que a análise é verdadeira, mas, lamentavelmente, houve um desmonte de uma atividade sem que a gente tivesse vivido um aperfeiçoamento, um libertado seringueiro que deveria ter sido o ideal e, principalmente, uma ajuda a eles com tecnologia, com apoio, principalmente do Estado, na área social, de educação e saúde. Por que houve esse desmonte dessa atividade econômica, do seringal? Primeiro porque há uma falta de compreensão do Brasil, de modo geral, e de Brasília com a realidade da Amazônia. Aqui, as cidades, o povo, a atividade econômica, toda ela, tem que depender de uma maneira direta ou indireta da utilização dos recursos naturais. Isso foi desprezado nos últimos 30 anos. Se via a floresta como um problema, se via a Amazônia como uma área isolada, abandonada, sem ninguém dentro. E aí, se tentou introduzir atividades econômicas completamente inadequadas à região, como a pecuária extensiva, como a exploração, a garimpagem de madeira, sem que a gente possa industrializar esses produtos aqui. E aí, eu acho que isso levou a um desastre do ponto de vista ambiental e social. E aí, também com gravíssimas consequências econômicas. A atividade econômica do Acre é muito pior hoje do que há 40 anos atrás, mantida a proporção. E, às vezes, a gente chega num lugar para visitar, é triste isso, e as pessoas se escondem. Algumas pessoas se escondem. Porque estão com a roupa rasgada, muito rasgada. Estão, assim, numa situação de abandono completo. Porque a atividade econômica, que era o que mantinha uma certa condição de vida digna no Seringal, foi desmontada pelo governo federal, pela elite política da Amazônia, que não compreendia. Daí a nossa luta hoje de ter o extrativismo apoiado, mas com modernidade, de ter as reservas extrativistas como espaço de desenvolvimento. E não um depósito de gente, né? E eu acho que isso é viável. Eu acho que as cidades da Amazônia também precisam mudar muito e voltarem a ser cidades florestais, como eu tento caracterizar. Para Carlos Chagas, a Amazônia era uma região rica e não se desenvolvia graças à existência de muitas doenças, algumas das quais poderiam ser controladas pela medicina da época. A malária aparecia como o principal obstáculo à produtividade dos seringais, tendo sido objeto de um detalhado plano de atuação sanitária nunca implementado. O cientista registrou as desumanas condições de trabalho e de vida dos seringueiros, que contrastavam fortemente com a riqueza e a opulência das elites borracheiras em Manaus e Belém. A população era eminentemente rural, localizando-se nas zonas de extração do produto, o que acarretava enormes dificuldades em relação ao atendimento médico. Hoje em dia, com o declínio do extrativismo, grande parte desta população migrou para áreas urbanas, inchando as periferias das cidades e gerando uma legião de desempregados que vivem em extrema pobreza. Doenças antigas, como a malária e a ranciníase, encontram-se mais ou menos controladas. Todavia, outras enfermidades surgiram de maneira preocupante, como as hepatites e a tuberculose, aliando-se ao quadro gerado pela urbanização. Observamos, assim, uma combinação de novos e velhos processos, onde as vítimas continuam a ser os mais pobres. No entanto, duas soluções podem ser apontadas. A implementação eficaz do programa de agentes de saúde e a criação de condições que possibilitem à população o trabalho nas atividades extrativistas, preservando a floresta e melhorando as condições de vida nas cidades. No lugar que havia mata Hoje há perseguição Grileiro mata poceiro Só pra lhe roubar seu chão Castanheiro, seringueiro Já viraram até peão Há fora os que já morreram Como a vida e a ribação Zé de Nana tá de prova Naquele lugar tem cova Gente enterrada no chão Pois mataram o índio Que matou grileiro Que matou poceiro Disse um castanheiro Para um seringueiro Que um estrangeiro Roubou seu lugar Foi então que um violeiro Chegando na região Ficou tão penalizado E escreveu essa canção E talvez desesperado Com tanta devastação Pegou a primeira estrada Sem rumo, sem direção Com os olhos cheios de água Sumiu levando essa mágoa Dentro do seu coração E assim termina essa história Para gente de valor Pra gente que tem memória Muita crença, muito amor Pra defender o que ainda resta Sem rodeio, sem aresta Era uma vez uma floresta Na linha do Equador Crença, muito amor Crença, muito amor Crença, muito amor A CIDADE NO BRASIL